Aí está ela! Bandeira verde é pra valer a terceira bateria do grande emprego da Alemanha em motoparque. O deno segura, pressionou ali o Eike, imputiu na caixa de marchas do carro do brasileiro. Mesmo assim o brasileiro não consegue manter a ponta, escapa na frente. Olha a briga, olha atrás. Brown Eike tentando se defender do ataque do Rã. Chega o Ritmoio também na briga, perde a posição para o Rã o Ritmoio. Fica um pouco mais atrás. Nididamente o Ritmoio não consegue fazer uma corrida boa nesse grande emprego da Alemanha. Chegou em terceiro na primeira bateria, na segunda chegou apenas na oitava colocação e agora na terceira vem aí. Perdeu de novo posições. Aí o Brunero vem pra abrir, vem pra completar a primeira volta. Primeira volta completada pelo brasileiro. Com o Brunero da Ponta, mais líder do que nunca.